Se eu escolher aqui que não quero beijar, não vai mudar nada, ela quer beijar, ela quer isso. Diante de tudo isso que tá acontecendo no mundo dos games, diante de toda essa lacração lacrante, diante de um filme do Mario Bros. onde ele corre em cima do arco-íris, diante de um FIFA que eu jogo desde 1994 e agora vejo homens e mulheres dentro do campo, diante do Hatchet e da Rivet, que a Rivet não é uma menina da outra dimensão, é o Hatchet que tem outro sexo na outra dimensão, diante da Ellie e da Gina, que agora cuidam do lindo bebê de Ricardo O'Hara, diante do Wolverine gay, diante do Kratos, cortando o cabelo do gigante baitola, diante de toda a lacração que o suanismo vem enfiando na nossa goela, diante do Joe, dando a bunda por café, do Kratos, fazendo dancinha na Fortnite, do Levi, o trans que matou a própria mãe, meus primes, eu estou próximo a casar, eu quero constituir uma família, e Deus criou Adão e Eva, não Adão e Ivo, diante de tudo isso que eu falei, diante do sonismo lacrador. Você deve se sentir bem, você é a pessoa que cortou um cavalo de dentro, eu acho que você deve ter um pouco de crédito também, talvez um pouco. As para o que está próximo, o Admir vai precisar de minha ajuda para reunir a nossa parte da expediência com Alva no norte, e depois disso, eu não sei, eu não acho que as coisas vão ser o mesmo com a minha irmã ou com as minhas pessoas, você não vai voltar com ela? Eu quero ver a casa de novo, algum dia, mas as coisas mudaram, o Kwan não sabe o que fazer comigo, e eu não sei onde eu me encaixei. Eu acho que você sabe o que é isso. Sim. Para muito tempo, eu meiai a ideia de casa. Para mim, eu meiaia onde eu cresci, onde eu não era. Mas a coisa é, nos últimos meses, eu percebi que a casa não é realmente um lugar em todo lugar. É mais como a gente que eu quero estar com. O Kwan enviou um super chat. Não faz isso, Beryl. Eu gosto disso. E, bem, mais e mais eu estou pensando em que eu estou pensando. Eu quero estar com você. E eu esperava que você se sentisse do mesmo jeito. Hum, caralho. Ainda não. Sim. Ainda não. É demais para mim. Bora, estou esperando. Não tem pra que, Beryl. Não faça isso com nossa Aloy. Ela precisa ter um Atreus no próximo game. Nordeste. Salve o Brasil desta vez. Galera, eu estou, ó, eu estou inclinado a dar esse beijo. Beija logo, KK. Cara, mas não adianta você se a tua namorada falar para você amor, eu não te quero mais. E você implorar para ela, por favor, não me deixe. Ela vai falar assim, ah, tá bom, já que você implorou, eu não vou te deixar. Isso não vai fazer ela voltar a gostar de você. Se eu escolher aqui que não quero beijar, não vai mudar nada. Ela quer beijar. Ela quer isso. E ela é o homem. E ela que, desde o início, deu em cima da japa. Beija, beija, beija. Ela quer, galera. Não adianta. Não adianta o Rossi. Tem uma DLC que foi lançada só para a branquitude que mostra o... Não faz isso, Bero. Mostra para a branquitude do YouTube que você é diferente. É, mas tem uma DLC que foi lançada só para a branquitude onde ela começa a ficar com um jeitinho diferente quando é criança e o Rossi, o verdadeiro, dá uma espalmada nela para acertar ela e não acerta. Essa DLC foi lançada só para a branquitude. DLC da palmada. Ou você beija ou essa live será censurada. Olha, eu vou viajar e a última coisa que vai ficar gravada aqui na minha live vai ser esse beijo. Valeu, Renan. Vai ser a última coisa que vai ficar gravada para a gente. Dá logo um fora na japa. Faz o L e não. E outra coisa, ainda não, quer dizer que ela vai voltar no 3, filho. Puta que pariu. Ó, no 3 vai ter a Lloyd cabeça raspada aqui, cara. Olha, eu não vou jogar. Não vou jogar. Ela vai raspar a cabeça do lado, cara. O 3 vai ser explícito. Cara, ela vai ter ruiva com japonês interracial, né? Vocês já viram alguma vez um ruivo com japonês? Nem existe esse tipo de relacionamento. Nunca teve. E ela nem é japonês, né? É meio... A Tamaia, né? Samoana, Yanomami. Caralho, galera, olha. Ó, mas vamos falar uma parada assim. Imagina um cara bonito, o Rodrigo Wilbert. Você. É um cara que vive num mundo que foi exilado, caralho. Aí você vira um herói. Só que, porra, tu vai para um outro continente para fazer uma missão. Aí chega lá, tu conhece o Rodrigo Wilbert. Aí vocês se juntam e fazem uma missão completa, porra. Mó tempão, salva o irmão dele, o caralho, ele salva a tua vida. Pô, se você estivesse ali, você... Porra, não tem ninguém olhando. Ninguém nunca vai saber. Vai ser um segredo de vocês. O Rodrigo Wilbert chegar para você e falar assim, porra, o que eu quero é ficar com você. Aí tu vai pensar assim, porra, mas a minha vida inteira eu só peguei mulher feia. Pelo menos o Rodrigo Wilbert é um cara gato. E aí, subi? Ninguém vai saber. E aí? Quero saber de vocês. Bronco Wilbert. Porra, Bronco Wilbert. Caraca, essa Bronco Seca tá foda, maluco. Caralho. Por que eles fizeram isso com a nossa Rossi, né? Agora, a Japa vai se dar melhor, porque a Lói é mais bonitinha que ela, né? A Rossi é mais bonitinha que ela, né? É, a Lói tá querendo. Discurso todo por causa de um beijo. Porra, as duas estão se olhando até agora. É, mas um olhar vale mais que mil palavras. Pô, mil palavras vale mais que um olhar. Alguma coisa assim. É demais pra mim? Caralho, olha, galera, é a Lói que quer desde o início, cara. Ela ficou falando e todas as vezes que ela fugiu do The Darkness. Aí a gente pensava, pô, mas por que o The Darkness era chato pra caralho, vivia bêbado? Mas aí teve o Denzel Motumbo. Ela fugiu do Denzel Motumbo também. Aí você pode se perguntar, pô, mas ela ficou com ciúme quando o Motumbo pegou aquela mulher. É, mas será que foi porque ela não viu pela primeira vez como é que era o relacionamento? Ela ficou com ciúme. E aí tem o Silence, que ela perdia pro Silence, mas o Silence morreu. Então a japa é o que tem. Vai ser o primeiro beijo dela, né? Prefere o The Darkness? Prefiro o The Darkness. Imagina quando o The Darkness ficar sabendo, cara. Ah é, o Rei Sol também. Tinha o Rei Sol também. Galera, é, o The Darkness segue as duas no Insta. Caralho, olha, cara. Eu acho que no final desse game, ó, final do 3, vai ser ela, a japonesa e a Rost tomando conta do bebê do Motumbo com a outra mulher lá que vão morrer. E eles vão fazer o The Darkness de empregada doméstica, que vai ficar cuidando do bebê. Eu acho que vai ser isso. É, galera. Eu não me sinto confortável de deixar uma pessoa que eu gosto, porque as pessoas são como um passarinho. Você tem que deixá-las livres. Se elas ficarem, é porque elas gostam de você. Se elas foram embora, é porque nunca te pertenceram. Então, eu não posso dizer que não quando tá na cara dela que ela quer. Quem sou eu? Quem sou eu pra decidir sobre a vida da Rost? Olha, cara, as pessoas são bizarras. Se a guerrilha desse opções aqui, tipo assim, que essas opções fossem secretas, tipo assim, ninguém nunca pode saber a opção que você escolheu e você só pudesse escolher uma opção, só pudesse jogar uma vez, beleza? E tipo assim, fosse proibido de passar em todos os lugares, mas tivesse várias opções. Tivesse assim, a Aloy vai fazer com a japa e com o negão da Lost. Aloy, Jamal, Motumbo e a outra mulher. Os quatro juntos, todo mundo. Aloy e o Javali africano, aquele porco que aparece. Cara, as pessoas iam escolher coisas bizarras. E tipo assim, opção, nada, vou embora. As pessoas iam escolher coisas bizarras, cara. Iam, iam, porque as pessoas são pervertidas, cara. Essa galera LGBTQ, eles jogaram o game inteiro, os quatro, na ânsia de que ela fosse dar uma porra de um beijo, cara. desde o início. Quatro, foram quatro jogos. Caralho, os caras ficaram felizes, caralho, finalmente, porra, agora finalmente. O quarto game vai ser muito melhor. Por que a Aloy vai salvar o mundo? Não, ela vai fazer uma porrada de sexo com a japa. Se pudesse lançar a DLC sexo e a DLC missão com silence pra salvar o mundo, o nego ia comprar a DLC sexo. Se tivesse a DLC sexo selvagem com javali selvagem, com porco selvagem, o nego ia comprar do porco selvagem. Cara, olha, diante de tudo isso que tá acontecendo no mundo dos games, diante de toda essa lacração lacrante, diante de um filme do Mario Bros onde ele corre em cima do arco-íris, diante de um FIFA que eu jogo desde 1994 e agora vejo homens e mulheres dentro do cão, diante do Hatchet e da Rivet, que a Rivet não é uma menina da outra dimensão, é o Hatchet que tem outro sexo na outra dimensão, diante da Ellie e da Dina que agora cuidam do lindo bebê de Ricardo O'Hara, diante do Wolverine gay, diante do Kratos cortando o cabelo do gigante Baitola, diante de toda a lacração que o suanismo vem enfiando na nossa goela, diante do Joe dando a bunda por café, do Kratos fazendo dancinha na Fortnite, do Levi, o trans que matou a própria mãe, meus primes, eu estou próximo a casar, eu quero constituir uma família e Deus criou Adão e Eva, não Adão e Ivo, diante de tudo isso que eu falei, diante do suanismo lacrador, é demais pra mim. Tudo que nós estamos passando, nós estamos passando, lutando máquinas, lutando o Horus, lutando a Wondra, isso foi minha vida por dois anos, apenas um inimigo depois de outro, com o maior maior para vir, um, there's so much at stake, I try not to think about it, but when I do, sometimes I can barely breathe, I just, it's all I can handle, I just don't have room for anything else, of course, it can't be easy for you, I know this isn't easy for you either, dealing with your sister and your tribe and your future with them, but I know you can handle it, because you're strong and you care, you're an example to everyone, especially me, é, mas você não me quer, né, eu te ame, Eloy, ô, ô, caralho, é japa, pô, se eu soubesse, eu não tinha feito nada contigo, filho da puta, hum, caralho, dança, roly, autorizando e viando super chato, vero, eu te amo, cara, derrotou a lontra e o oros dele, derrotou o oros e a lontra, derrotou a seica e a lontra dela, seria o game, né, depois disso, acabou até o game, ah, esses aí são os culpados, ó, que tem que procurar no Instagram, ó, Angel Simmons, Michael, ah, cabelo roxo, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, Deus criou Adão e Ivo, Ivo não, Eva, né, Adão e Hilbert, pelo menos dessa vez, o suanismo me deu a opção, e eu jamais ia decepcionar vocês, aqui nós somos a resistência, ter vencido a batalha, mas não a guerra, você acaba de voltar para a lista negra, amor, Lula, no terceiro, ele não vou cometer esse erro de dar opção, ah, não vão, filho, no terceiro, eles não vão dar mole, e tweet, pode me banir, porque eu vou ficar um mês fora, foda-se vocês, e eu vou para a Kix, fazer live sozinho, longe dessa gente, que não se respeita, eu tenho quase certeza, que eu não sou daqui, é, a lacração pode vencer amanhã, mas hoje não, grande dia, The Great Day for Freedom, é, ruim esse game aqui, eu nunca mais abro, eu fui o único, de toda a tweet, de todos os streamers, de todos os youtubers, que não fez esse beijo, e vocês não me dão valor, a única série de Aloy não vacilou, foi a minha, e não vacilou para nenhum lado, nem para o tarado do The Darkness, nem para o Rei da Sol, o Rei da Lua, nem para o Jamal Motumbo, a Sony enterrou o Playstation 5 mesmo, galera, olha, é o fim, Aloy é bolsomito, mas olha, o Otto, a gente venceu só essa aqui, cara, a batalha está perdida, quando eu vejo o Alan Zocca lá, com 30 mil pessoas fazendo L, e eu estou aqui com 200, onde 100 não fazem o L, as outras 100 fazem, está tudo perdido, cara, Música, Música, não, Música, Legenda por Sônia Ruberti